Pessoal, estamos no outubro rosa, mês dedicado a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama. Nos últimos seis anos, mais de 21 mil casos foram registrados na Bahia. E a gente sabe que a prevenção e o diagnóstico precoce podem fazer toda a diferença para superar a doença. Nem mesmo o inchaço no braço esquerdo foi capaz de afastar Edna da costura. Essa foi apenas uma das reações no corpo que ela teve após dois cânceres diferentes. A costureira foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 após identificar que o peito havia endurecido. Edna explica que o diagnóstico tardio foi porque ela não tinha costume de fazer exames de rotina. Eu não era muito de procurar médico, então eu desconfiei porque minha mama ficou dura. E aí eu achei estranho, aí fui fazer uma mamografia e uma ultração. Foi aí que eu descobri. Essa médica explica que diversos fatores podem influenciar no surgimento do câncer de mama. O câncer de mama, como todos os cânceres, eles são derivados de uma mutação. As células começam a se reproduzir de uma forma desordenada. E quem são os grupos de risco? Mulheres, principalmente. Mulheres a partir dos 40, 45 anos. Mas hoje a gente vê que essa tendência está diminuindo a idade. Então, hoje qualquer mulher está sujeita a isso a partir de 20, 25 anos. Aqui na Bahia, as internações e mortes por câncer de mama ocupam a primeira posição de tumores malignos entre as mulheres. De 2018 até julho de 2023, a Bahia registrou 21.159 internações por causa da doença. Já de 2018 até 5 de setembro deste ano, 6.008 mulheres morreram em decorrência do câncer de mama aqui no estado. As chances de cura aumentam quando o câncer de mama é detectado em estágio inicial. Por isso, o acompanhamento médico regular e exames como a mamografia e o autoexame são de extrema importância. Nódulos profundos, nódulos que estão menores, eles não vão ser detectados à palpação. Nem toda mulher sabe se tocar, nem toda mulher se conhece. Então, pode ter dificuldade de identificar isso. Ultrassom, mamografia é fundamental. Débora descobriu que estava com a doença de forma precoce após ter aprendido a fazer o autoexame em 2018. Eu descobri o câncer numa campanha de outubro rosa, uma sensibilização onde foram fazer as enfermeiras na minha escola e ensinou o autoexame, né? E que eu nunca tinha feito. E após fazer o autoexame, me recordei do que elas ensinaram e como ensinou, eu descobri o câncer. A vida da psicopedagoga mudou totalmente depois do câncer de mama. A palavra, ela vem ligada muito com a sentença de morte. Então, a ideia que a gente tem, isso culturalmente, empírico, é que a gente vai morrer. E de repente, assim, você vê que todos os seus planejamentos que estão ali, né? Lhe esperando para que você, seus sonhos, para realizar, você precisa colocar o pé no freio, esperar um pouquinho mais. E mudou porque eu passei um ano me dedicando ao tratamento. Mudar hábitos na rotina são essenciais na prevenção contra o câncer de mama. A perda de peso, no caso das mulheres que estão obesas, acima do peso. A prática de atividade física. O padrão de sono bom, a boa noite de sono é fundamental. A mente sadia, a saúde mental hoje, está muito ligada a todas as enfermidades. Histórias de mulheres como a Edna e a Débora são exemplos de que acreditar na cura do câncer de mama é o melhor caminho. Que elas tenham muita força de vontade, o autoestima é muito importante, não deixe desanimar e viva a vida normal. Corra atrás, lute, porque a gente vence. É possível reconstruir a vida, é possível ter cabelo novamente, é possível ter mama novamente e que a vida está aí.